Para a festa para pagar é despeza da festa e é nestas cascadinhas aqui é que te faz o dinheiro para isso. Estão aqui as mordomas, elas não querem falar, porque não falava com elas, mas elas não querem. Queres falar? Se me fizeres perguntas, me vou te perguntar. Vou-te perguntar já imediatamente. Diga, como é que te chamas? Eu chamo-me Andréia. Oh, Andréia. Foi muito cansativo estes primeiros seis dias da festa? Não, faz-se banho, a gente gosta de tudo o que está a fazer. E vou-te a mexer muito trabalho, não é? Sim. É cansativo. É muito trabalho. Já havia tido que fazer. Mas está tudo a correr banho. Não podia correr melhor. Parabéns e assim acabou. Muito obrigada. Olha, aqui está o futuro presente da Junta de Freguesia de Porto de Janeiro. Olha só, Alberto. Quando a família é aqui, é comer aqui nas festas, durante as festas, não é? Para ajudar a comissão, não é? Mesmo assim. Vocês estão satisfeitos com as festas? Tem que ir de banho? Tens participado na festa? Sim. E a senhora também está? É, mais do que devia. Parabéns e bom apetite. Ok? Eu já não pude nada ao rapaz, porque o rapaz é costume de participar em tudo. É tocar viola, é no grupo coral, é por toda a onda. Parabéns a vocês e bom apetite. Obrigada. Parabéns e bom apetite. Parabéns e bom apetite. Parabéns e bom apetite. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?